Eu acho que veio para ficar, viu, Resende? Pelo feedback que eu recebi dos alunos, a maioria gostou. Foram temas de dissertação e redação ali bastante palatáveis, razoáveis, não teve nada desconhecido. Muitos temas nós acertamos durante as aulas, então o feedback, mais de 500 comentários naquela postagem que eu fiz, de que pelo menos a parte discursiva de manhã estava tranquila. Agora, uma coisa cabe ressaltar aqui, Resende, num momento que se critica tanto o princípio do concurso público, nunca se evidenciou tanto ele. Acho que para quem estuda para concurso, seja a CNU, seja outro certame, o CNU teve um ponto positivo, ao meu ver, que ele conseguiu mostrar a todos a importância de um processo seletivo público, onde se zere pela impessoalidade, pela eficiência, e principalmente mostrando a importância de quem está estudando. Então, muito se falava, ah, o Enem, o Enem, agora o Enem dos concursos, né? Então, trazendo aquilo que o STJ já afirmava, que o concurso público é uma cláusula pétrea implícita. A gente não pode simplesmente abolir ou fazer uma reforma administrativa que tanto se fala recentemente, tendente a abolir o princípio do concurso público, trocar cargos concursados por cargos políticos, né? Então, em vez de eu ter aquele servidor técnico independente que aponte as irregularidades, eu tenho aquele servidor político, que é o meu amigo, e muitas vezes vai encobrir aquilo que eu estou fazendo. Então, o CNU, para mim, teve esse ponto positivo, de mostrar a importância de um processo seletivo público, principalmente aqueles que não estão acostumados com o concurso. Pelo número de inscritos, a gente vê, então, que talvez tenhamos, né, professoras, uma segunda edição. O que as senhoras acharam aí? Eu acho que sim. Quando tivemos a notícia, foi muito polêmico, algumas pessoas criticavam, outras pessoas achavam certo. E eu acho, concordando com o professor Ricardo, que realmente você abre a oportunidade. Muitas pessoas que nem pensavam em fazer concurso, agora elas já começam a avaliar, a falar, não, vou começar a estudar, vou continuar. Muita gente aí que não foi muito bem vai continuar também estudando. E, como todo começo, ainda tem pontos, ainda tem muita coisa para avaliar, para melhorar também. Mas eu acho que é um grande começo, um bom começo aí, para continuar nos estudos. E, com certeza, teremos mais uma. Eu acho que eu confio que vai continuar assim. Confio que vai continuar. Olha, o sentimento que eu tive foi um pouco diferente, porque, como o CNU foi uma coisa absolutamente inédita... E, com certeza, teremos mais uma.